Eu não me lembro se entrou uma vítima ou entrou um policial militar e falou, cara, acabou de ter uma ocorrência, que os sujeitos chegaram na NUT com esse Corolla, saíram cinco caras de um Corolla preto e abordaram todas as pessoas que estavam na fila. Todo mundo foi rendido, levaram todo mundo, os pertences das pessoas todas e foram embora, sentido Rocinha. E aí essa equipe, cara, uma equipe muito boa que estava lá, a equipe é muito boa. Eu tive que ter contato com eles, porque a gente acabou de assumir uma delegacia que eles estavam saindo. Acho que era São Pique, irmão. E aí eles estavam na delegacia nessa época e a gente tinha começado essa investigação. Foi uma investigação, na verdade, quem começou eu acho até que fui eu, não fui eu que fiz o registro, mas eu tinha acabado de ser lotado lá na delegacia da Barra e tinha tido uma tentativa de homicídio ali. E aí eu levantei lá, vi mais ou menos quem os caras eram, falei, vou tentar pegar esses caras. Botei a pistola aqui, fui na moto. Dessa vez eu acho que... Eu fui na moto, foram esses mesmos caras, eu fui na moto procurando os caras. E aí em determinado momento, passei naquele horário, eles eram bem catedráticos nas ações deles, sabe? Seguiam padrão, né? Seguiam padrão legal. E aí naquele momento eu vi um, eu lembro como se fosse hoje, uma Volvo, uma Volvo branca encostada, meio que em cima da calçada. E eu olhei, o carro estava inteiro, eu falei, pô, o cara deve ter parado para ajudar alguém, porque o carro não tem nada. Ainda pensei, pô, que carro bom, né? Que o cara, tem alguém com o carro arrebentado e o cara parou para... O carro deve ser bom mesmo. E logo do outro lado eu vi uma Fiat Uno que estava com o vidro quebrado, eu falei, deve ser algum acidente. Um SPM se movimentando. Cara, mas eu não tinha ouvido nada, eu estava procurando os caras, eu falei, cara, vou logo para o plantão, porque daqui a pouco começa e, enfim. Aí cheguei no plantão, ele chegou a Fiat Uno. E aí o sujeito me reconheceu e falou, pô, professor, você não sabe o que aconteceu? O senhor é policial? Eu não sabia, pô, acabei de ter uma situação horrível. Eu falei, o que aconteceu? Ele, pô, minha mulher foi baleada. Cara, depois eu entendi a dinâmica da ocorrência. Os caras, esses caras que eu estava procurando, que foram esses que depois tentaram me pegar na praia, esses caras estavam assaltando, eles assaltavam só na barra, eles estavam assaltando no sinal. O sujeito vê os dois assaltando, uma moto, dois indivíduos, um 38 com um cano comprido, prata, ele pega, levanta o celular e tira uma foto, ele dentro da Volvo. O sujeito está olhando, cara, a foto ficou, o rosto dele bem gelado e o olho bem para trás. Ou seja, foi na hora que ele olhou, o cara sentiu, olhou para trás e o sujeito estava tirando a foto. Ele desce da moto, da garupa da moto, você vê como o sujeito tem uma sede de sangue. Ele desce do garupa da moto, pega o 38 e atira no cara que não fez nada, a não ser tirar uma foto dele. Largou o prego no Volvo. Em cima da moto com o capacete todo fechado, irmão. Isso aqui estava aberto. Mas qual é a possibilidade? Tem uma época, tem um tempo também, não tinha esse processo de reconhecimento facial que hoje em dia tem. Hoje em dia o cara viu o teu rosto, se a câmera for boa, por isso que o sistema de segurança, é importante investir no sistema de segurança efetivo. Se o sujeito viu o teu rosto, se a câmera gravou o teu rosto, levar para a polícia, a gente vai encontrar esse indivíduo. O Farias comentou alguma coisa, acho que faz parte da papiloscopia, a parte de identificação facial e tudo mais. Já trabalhei com o João na divisão de homicídios também. O João é fantástico, como policial ele já era um cara diferenciado e como papilo com certeza vai continuar sendo. Enfim, o sujeito vai e atira nesse Volvo. Cara, aquele carro, não sei se foi só a sorte do sujeito, eu acho que o carro é bom mesmo, irmão. A porta do carro era até pesada assim. Enfim, a munição bate e não atravessa. Mas o cara, quando ele viu o tiro achando que está baleado, ele acelera e sobe a calçada. O sujeito pensa, esse aqui já levou. E resolve assaltar o Uno que estava passando. Nisso que ele resolve assaltar o Uno, o sujeito vendo aquilo tudo acelera e atropela ele. Acerta ele, mas, quer dizer, a Uno não teve uma distância grande para tomar velocidade. Estava a pouca velocidade, mas derruba o sujeito. Nisso que o cara cai, ele dá um tiro. Você vê como o cara é covarde, ele dá um tiro por trás na Uno pelo vidro. Acerta as costas, a munição atravessa o banco, perfura o tórax da esposa do sujeito. Entra pelas costas. E aí ela começa a ter um hemotórax, tem que levá-la para o hospital. E aí tinha uma viatura da PM relativamente próxima, mas que não deu para eles agirem. Até porque, entre ter que neutralizar ou prender um bandido e ter que salvar uma vítima inocente, a gente sempre vai escolher a vítima. Isso é óbvio. E aí os PMs rapidamente socorreram. A menina ficou bem, foi salve e tudo, mas foi uma complicação grande. Mas aí a gente já tinha uma placa de moto. E aí o pessoal dessa equipe, a equipe doutor Mário, o Arruda, a investigação partiu daí. E o Busch fez um trabalho muito maneiro. Conseguimos, naquele momento, a gente foi na Rocinha naquele dia. Eu cheguei na Rocinha contra o policial que não está mais na equipe. A gente foi na Rocinha, conseguimos recuperar a moto que havia sido usada. Levamos a moto para a delegacia. E aí, enfim, conseguimos levar um dos suspeitos para a delegacia. Um dos suspeitos foi na delegacia. E aí a gente jogou uma história cobertura. Cara, eu achei tão fantástico. O cara usando o linguajar policial. Você vê como esse lance das leis serem frouxas, e eu vou falar disso, da lei da execução penal ser frouxa. O sujeito falou assim, Não, calma aí, pô. Estão falando... Ela falou, essa mulher está falando isso de mim? Que a gente levantou a possibilidade de que alguém teria falado que ele era o participante da... Que o que teria dado tiro, algo assim. Ele falou assim, não, essa mulher está falando isso de mim? Ele falou, nunca esqueci, ele falou assim, Uma coisa é eu ser reconhecido no procedimento policial. Caralho, meu irmão, que vagabundo tem esse linguajar. Você vê que tamanha a familiaridade do sujeito com aquilo? Ele falou, uma coisa é eu ser reconhecido no procedimento policial. Outra coisa, essa mulher falando de mim aí. E tem mais. A situação é o seguinte, o filho dela... O cara já foi dando a planta toda. E a mulher também foi dando a planta toda. E a gente foi botando tudo no papel. Enfim, depois foi feito um trabalho muito bom. Alguns dos indivíduos foram presos. Outros acabaram... Eles estavam roubando pra caramba. Acabaram sendo mortos mesmo na rua. Um policial da Core matou um. Eu tinha trocado tiro com eles uma vez. Na verdade, nem troquei tiro. Até sou contra essa terminologia. Eles atiraram em mim e fugiram. Porque numa situação... Eu bati de frente com eles na rua. Estava andando com a minha mulher. E aí eu botei ela numa determinada situação coberta. Estava bem tranquilo ali. Me afastei dela. E eu falei muito rápido. Eu falei, cara, esses caras são os 5, 7. Estou procurando. Eu vou pegar eles. Vou prender eles. Até na folga tu... Deixa o radar... Essa parada de folga, né, irmão? Deixa o radar ligado ali, cansando. Eu vou estar na folga. Os caras vão estar na folga também? Não. Então já não tem folga, irmão. O policial cumpre a pena restritiva de direitos. Você que está entrando na polícia agora, você já está sentenciado eternamente a pena restritiva de direitos. Então o que é uma pena restritiva de direitos? Você já não pode frequentar certos locais. Você já não vai poder ter certa atitude. E isso é a de eterna. Enquanto você for polícia, é isso. Você pode ser amigo de bandido. Você pode achar que vai ser tudo legal. Você pode achar que a tua vida vai ser maravilhosa. Se você continuar... A não ser que você tenha uma conduta muito reta. Se você continuar tendo a conduta que você tinha antes de ser polícia, você já está se expondo a um risco maior. Ah, eu vou para um pagode não sei onde. Ah, eu... Pô... Três horas da manhã, vou pegar uma gatinha e vou levar ela em casa no Meier, na Zona Norte. E eu não estou falando... O Meier é de onde eu vim, né? Mas são locais, perto do Lins, são locais que há uma grande criminalidade. Na Zona Norte, por exemplo, né? Então...